O exército israelita deixou um rastro de destruição nas instalações de uma rádio palestiniana em Hebron, que foi encerrada durante seis meses na sequência de acusações de incitamento à violência. A Al-Khalilé, segunda rádio palestiniana a ser encerrada nos últimos tempos em Hebron, há duas semanas, Israel fechou a estação radiofónica Al-Uri Elgan. Motivos semelhantes.